O conflito no Oriente Médio já matou mais de 26 mil pessoas e as mais prejudicadas, como vimos, na guerra são as crianças. Milhares foram mortas, mutiladas, presenciaram barbaridades e se tornaram órfãs. Muitas perderam a família inteira, toda uma geração passa por traumas e é impossível saber quanto tempo pode levar para que alcancem o mínimo de estabilidade. As crianças em Gaza também estão privadas de água, comida, eletricidade, saneamento, educação, segurança em um conflito que parece longe de terminar. E por isso, vamos conversar agora sobre essa situação com o professor de Relações Internacionais e Economia do IBEMEC de São Paulo, Alexandre Pires. Professor, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, Elisane. Professor, é difícil acompanhar uma reportagem como essa. Acredito que o professor estava acompanhando ali, as crianças sofrendo, mas é tudo uma nação. Essa guerra, infelizmente, já se totalizou. Pelo menos uns sete países aí já embarcaram nesse conflito? Sim, é um conflito que ele foi se espraiando e ele tem essas características. Um dado importante que nós temos que lembrar é que existe uma diáspora palestina já no Oriente Médio. Não é só uma diáspora palestina para a Europa, para os Estados Unidos. Ali, no entorno, nós temos cinco milhões de palestinos. Então, quando nós vemos esses outros países se engajando, é porque muitos deles têm tanto uma população não radicalizada como uma população palestina radicalizada. Alguns, ao longo dos anos, conseguiram uma cidadania, uma integração mais forte, como acontece na Jordânia, mas em outros lugares eles ficaram ali como expatriados, sem uma situação, digamos, jurídica internacional definida. E, claro, nesse meio, as crianças acabam por sofrer e é realmente difícil ver uma matéria como essa, mas todo conflito que tem uma característica de guerra total, que significa que os alvos civis são utilizados, ou seja, tudo pode ser alvo de guerra, alvo de tática, isso faz com que nenhuma parte da população fique, digamos, protegida. Então, todos são atingidos e, claro, as crianças são atingidas num momento formador, esses anos não são recuperáveis, ou seja, num momento em que você não vai conseguir fazer com que ela tenha ali uma trajetória prevista de escola e outras coisas. E isso vai fazer com que, no futuro, haja uma intensificação dessas desigualdades, dessas dificuldades. Claro, isso facilita a radicalização da população, inclusive para os extremismos. Então, tudo isso é um cenário extremamente preocupante, Lisange. E, claro, numa guerra que não vai se resolver agora, certamente. E, professor, acredita que essa ajuda humanitária tem sido um pouco, digamos assim, não vou usar insignificante, mas muito pequena para o tanto de gente que vem sofrendo com falta de alimento, água, e também para chegar essa ajuda até lá, né? Existe uma fiscalização desses caminhões. Tudo isso dificulta muito o acesso das pessoas a essa ajuda. Esse é o principal problema. Há uma visão por parte do governo de Israel, com base, inclusive, em inteligência adquirida, que muito da ajuda financeira e também ajuda humanitária e também ajuda de reconstrução, ao longo dos anos, foram utilizadas para quê? Para fazer armamento, criar bunkers, fazer túneis, né? E isso tudo está sendo evitado agora. Só que, nesse processo, você tem uma fiscalização que torna a ajuda uma ajuda a conta-gotas. Por outro lado, do ponto de vista tático, também há uma ideia de fazer uma pressão, ou seja, fazer com que aquela população não se alinhe com o grupo que comanda ali o território, o Hamas. Ou seja, olha, vocês estão sofrendo e eles estão impedindo a chegada e faz com que aquela população, talvez, fosse o que nós chamamos de troca de regime. Ainda que não tenha um regime muito claro, mas o Hamas governa ali com mão de ferro, ainda tem muito apoio. Então, isso tudo é uma forma de realmente desestabilizar o território para facilitar a remoção do Hamas e, como nós sabemos, um dos objetivos é a aniquilação do Hamas. Então, isso tudo passa a ser usado como meio de guerra, como tática. E, claro, é difícil você preservar ali o bem-estar dessas populações num contexto desse. E, professor, gostaria que o senhor falasse da questão do cenário, né, da entrada aí do Irã. Esses atritos com Israel dificultam ainda mais nessa escalada de atritos? Ela dificulta ainda mais a pacificação no Oriente Médio? Olha, hoje nós temos uma mudança, né, Elisângelo? Por quê? Quando nós falamos do Irã, nós temos que lembrar que, na verdade, o que o Irã está fornecendo é mísseis. Ou seja, ele está fornecendo armamento. E essa guerra hoje, quando eu falo, ao longo dessa semana mesmo que nós estamos vivendo, cada vez mais tem se tornado uma guerra de mísseis. E o problema de uma guerra de mísseis é que ela não é contida territorialmente. Então, ela já extrapolou Gaza, porque você tem mísseis sendo disparados do Iêmen, né, para o Mar Vermelho, né, para o Golfo de Áden. Você tem mísseis do Irã sendo disparados para bases, talvez, do Iraque, né, que tem bases americanas. Você tem conflitos lá, o Irã e outros países fornecendo mísseis para a Síria. Esses mísseis chegam ali à fronteira com Israel ou para o Líbano e são disparados. Isso faz com que o conflito perca ali, por completo, qualquer previsibilidade. Primeiro porque um míssel pode vir de várias rotas, ele extrapola ali os territórios, viola territórios, viola espaços aéreos. Ele pode ser disparado de modo errôneo, causar um incidente ainda mais grave. Você pode atingir uma troca e aí você vai envolver mais países. Então, o conflito agora está entrando naquele momento complexo que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Porque se um míssel desse é disparado e atinge, por exemplo, um território importante da Arábia Saudita, né, ou seja, por um erro, a Arábia Saudita que está se mantendo equidistante vai ter que tomar uma posição. E aí você pode ter um país desse envolvido no conflito e aí ele vai escalando mais ainda. A sorte, digamos, do cenário atual é que o conflito do Iêmen com a Arábia Saudita praticamente está um pouco pacificado e está interiorizado ali dentro do Iêmen porque a Arábia Saudita conseguiu neutralizar as principais ameaças. Mas imagina se a Arábia Saudita, por um erro, por um míssel desse, acaba tendo que se envolver, né? Ou seja, o cenário muda por completo e isso é extremamente preocupante. Lembrando que também esses mísseles estão sendo disparados no Mar Vermelho e do lado oeste nós temos o Egito, que também pode ter um míssel caindo no seu território e tendo que se posicionar. Isso tudo é um fator extremamente complicador. Até então, quando eu fazia minhas análises, eu não imaginava que nós teríamos um problema de mísseis, uma guerra de mísseis. Eu pensava que nós íamos ter lá limitações de fronteira, então o Irã ia ter restrições, todos os grupos iam ter restrições e o conflito ia ficar contido no entorno de Gaza, Egito. Mas agora mudou completamente o perfil. E o Irã tem intenção de manter isso. E outra coisa, não basta a intenção, tem capacidade. O Irã realmente, do ponto de vista militar, avançou muito nos últimos anos, tem recursos, as sanções não funcionam contra o Irã, eles têm conseguido ter acesso ao sistema financeiro, a recursos do mundo e isso faz com que essa guerra se alongue, né? Ou seja, então qualquer mitigação, qualquer ajuda humanitária, proteção das crianças, vai ficando cada vez mais distante porque a guerra vai se multiplicando em termos de fatores, digamos assim, complexos, cada vez mais atores entrando e ela com uma saída cada vez mais, digamos, obscura, né? Para aquela população. É isso que eu, inclusive, ia perguntar para o professor, aproveitar duas perguntas aqui em uma. Qual a sua perspectiva daqui para frente, já que avançou tanto em relação a mísseis, né? Um ataque muito mais expansivo e violento e se esses países que estão envolvidos podem responder por crimes de guerra? Olha, com relação ao primeiro ponto, o problema dos mísseis é se esses mísseis começarem a ser disparados agora do sul do Líbano e talvez da Síria. Se nós tivermos ali a montagem de uma infraestrutura para você ter baterias ali de lançadores, é provável que Israel não tenha outra opção a não ser reocupar o sul do Líbano como aconteceu já nos anos 80. Isso seria, assim, um fator extremamente complicado. Tanto é que o ministro da Defesa francês está fazendo ali um périco essa semana justamente, talvez, para conter essa escalada no Líbano, né? Ou seja, para tentar evitar que o conflito vá para o Líbano. O outro ponto é que, com relação a crimes de guerra, você vai precisar de uma investigação. Existem vários crimes de guerra que você pode cometer, violar ali as convenções de genelo, mas também as de proteção humanitária. Então, só depois da guerra ocorrida, que você, digamos, ter acesso a evidências, é que você pode ver se um lado ou o outro cometeu crimes de guerra com relação a prisioneiros, com relação a população civil, uso de violência sexual, tortura e outras coisas que são enquadradas como isso. Nesse momento, nós não vamos conseguir ver nada disso. Nesse momento, o Israel está em estado de guerra e não tem como recuar agora, apesar de toda a pressão que vem se avulando ali sobre o governo Netanyahu e o gabinete de guerra.